Estamos apresentando Panorama 95 Aí Marcos, ouvintes do Panorama 95, nós ouvimos o padre José Neto, que é o paroco lá de Cunhaú, que fica em Canguaretama Então se você não conhece os mártires, se você não conhece a história aí dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, é a nossa história, é a nossa cultura também E se você vai a Natal, está com o tempo livre, vai tirar férias, aí final de ano está chegando, dá uma passadinha ou em Canguaretama ou em São Gonçalo do Amarante E aí você vai poder passar um pouco aí, um amanhã ou um pedaço da tarde e conhecer um pouco da nossa história São os mártires de Cunhaú e Uruaçu, que são homenageados hoje, dia 3 de outubro Ok, são 7 horas e 46 minutos, confirmando 7 e 46, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, né? Neste manhã de quarta-feira, como já divulgamos, hoje é feriado estadual, feriado aqui no nosso Rio Grande do Norte Olha, os apoiadores do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, estão organizando para hoje, dia 3 de outubro, uma carreata pelas ruas de Caicó Para falar sobre isso, a gente conversa agora aqui com o professor Marcos Túlio, ele que integra a comissão organizadora desse evento pró-Ciro Gomes que acontece aqui na cidade de Caicó Professor, como é que surgiu a ideia de inserir Caicó nessa mobilização nacional, pró-Ciro Gomes, um dos candidatos à presidência da República Bom dia, professor Bom dia, Marcos Agradeço a oportunidade, geralmente eu venho aqui a trabalho, para divulgar as coisas do meu trabalho, mas dessa oportunidade a gente está aqui para divulgar um ato cívico, né? Que a gente pretende promover na cidade, promovido de forma completamente espontânea Existem algumas plataformas nacionais, a maior delas talvez seja uma plataforma chamada Todos com Ciro Então a gente vai lá e nos últimos meses a gente se cadastrou nessa plataforma e de lá surgiram vários grupos, WhatsApp, Brasil afora, né? E a gente se organizou a partir desses grupos, aí tem grupo do Rio Grande do Norte, grupo de Caicó, grupo Mossoró, grupo de Jucurutu E aí essas atividades são organizadas a partir desses grupos, né? Aqui no Ceridó eu sei que já houve uma carreata grande lá entre Poeira e São João, né? E a gente agora vai promover essa outra no dia de hoje E no caso vocês, por exemplo, acabam coincidindo datas ou o ideal é que a região se concentre, por exemplo, hoje aqui em Caicó? Seria mais ou menos isso? É, não, na verdade cada grupo se organizou conforme a dinâmica da sociedade, né? Então, o pessoal, ah, é melhor pra gente no sábado à tarde, outro grupo acha melhor pela manhã, né? No caso nosso, a gente se planejou pra não coincidir, logicamente, com o carreata de nenhum outro candidato, né? E nesse dia de feriado, né? A gente vai se concentrar hoje a partir das 16 horas, lá na Algodoeira E como é que é a programação? Se concentra 4 da tarde na Algodoeira e depois vai percorrer as ruas de Caicó? Isso, a gente se concentra a partir das 16 horas, né? As 4 da tarde e a gente prevê que a partir das 5 horas da tarde a gente começa, né? E a gente tem um percurso bem longo, passando por vários bairros bem populosos da cidade E pra divulgar as ideias e com o material de campanha que a gente vai distribuir aí com a população Como é que você está sentindo, por exemplo, a campanha em nível nacional aqui na cidade de Caicó? Tivemos na semana passada algumas mobilizações, né? Pro-Bolsonaro, contra-Bolsonaro, hoje a de Ciro Gomes Aos poucos Caicó vai se envolvendo, mesmo que estamos aí há pouco menos de 4 dias para o primeiro turno Com a eleição presidencial, com a eleição nacional? Isso, isso é típico de eleições críticas, né? A última vez que nós tivemos uma eleição... A eleição crítica é aquela eleição que não está dentro da normalidade, por assim dizer Desde 94 até 2014, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer na eleição Que era aquela disputa PT vs PSDB Então a população, às vezes de cidade pequena, não se envolvia tanto com isso Porque já sabia mais ou menos o que iria acontecer Nessa eleição crítica, é uma eleição crítica como a de 89, né? Na eleição de 89 tinha mais ou menos uns 5 candidatos competitivos também, ali até o final E é o caso dessa, tem 5 candidatos competitivos até o final Se a gente disser que pode afunilar, tem 3, né? Essa semana que eles estão com mais força aí Bolsonaro liderando as pesquisas, tem o candidato do PT E Ciro Gomes está ali como terceira via para romper essa polaridade, né? Você tem um polo muito nítido à direita Defendendo o Bolsonaro, um polo muito nítido à esquerda Defendendo a candidatura do PT E aí nós estamos tentando furar aí pelo meio essa polarização, né? Que já resultou em violência muito aí As pessoas brigando, deixando de falar com seus parentes, com os familiares Brigas em grupos de WhatsApp, né? Brigas em grupos de WhatsApp, tá generalizado Então você acha que essa competitividade, por exemplo, acaba beneficiando o crescimento das campanhas políticas, no caso? Os polos, os dois polos, eles se alimentam Então, por exemplo, quando houve o Elinão, né? Que é uma coisa completamente elogiável, né? Foi muito bonito, as mulheres, predominante mulheres no Brasil todo, em Caicó Indo para as ruas, né? Com o Elinão Com um ato cívico Isso daí, foi importante para o lado mais progressista Mas também ajudou a inflar o candidato da direita E não surtiu muito efeito, convenhamos Não surtiu efeito contra ele, né? Surtiu um efeito entre os progressistas Os progressistas se confraternizaram ali Mas o candidato da direita não perdeu nenhum ponto Ao contrário, ganhou E a rejeição dele, que já era muito alta, continuou alta, não aumentou mais, né? Você acha, então, que, por exemplo, o interessante é você falar sobre isso Porque o Elinão acabou mantendo, por exemplo, o Bolsonaro em evidência Porque ele estava no hospital, né? Estava se recuperando daquele atentado contra a sua vida Então, queira ou não, eu não sei se isso talvez não fosse nem o objetivo Mas o Elinão acabou mantendo a campanha do Bolsonaro em evidência? É claro que a campanha do Elinão não teve esse objetivo, né? A campanha do Elinão era para dizer Elinão, né? Mas, assim, em política, não existe propaganda ruim Existe propaganda Então, existe quem está em evidência e quem não está em evidência Por exemplo, Cabo Daciolo Ninguém sabia quem era Ele vai lá e dá aquele show dele nos debates Pontuou dois pontos Na última pesquisa Então, ele esteve em evidência Ele não tem mídia, não tem nada Ele deu um show no debate, né? Ele parece ser um personagem lá E entrou em evidência e ganhou dois pontos Da mesma forma com o Elinão Infelizmente, o Elinão trouxe mais quatro pontos para o candidato Jair Bolsonaro Então, a gente está tentando E com propostas de sim Mostrar o que é sim O que é que a gente pensa para o Brasil E não o que a gente não pensa Agora, me diz uma coisa, por exemplo Se a gente analisar as pesquisas O Ciro começou bem Ele começou pontuando Em vários momentos ele esteve Claro que Enquanto, por exemplo O Lula não se definia A justiça não definia Se o Lula era candidato ou não Enfim Mas o Ciro esteve por muitas pesquisas A frente do Haddad E o Haddad subiu bastante O Ciro ficou ali no patamar dos 9, 10% O que é que deu errado na campanha? Aliás, o que é que não deu? O que é que vem dando? Errado Porque as eleições é domingo Muita coisa pode acontecer Mas por que é que o Ciro não cresceu tanto Por exemplo, como o Haddad? Então, o Haddad Ele tem uma coisa que é o voto ideológico O cara que vota por ideologia Ele acredita naquilo como concepção de vida dele Então é aquele cara que é PT E vota no PT Pode acontecer o que for Você não adianta discutir com esse tipo de gente Você diz Mas isso, mas... Não, mas... Ele não discute Então é um voto mais ou menos cativo Que ele tem ao grosso do eleitorado dele Do mesmo jeito, o eleitor que migrou para Bolsonaro Também é um eleitor que não está disposto a discutir A gente tem uma desconfiança séria De que os institutos de pesquisa Eles podem direcionar a pesquisa Por exemplo De 86 cidades Que seriam entrevistadas No Nordeste Na última pesquisa da data folha 50 em Pernambuco E Pernambuco é reduto eleitoral De Lula Do PT, do Lula De Lula Porque o capital político, convenhamos, é todo de Lula A Idade disputou reeleição em São Paulo E perdeu para brancos e nulos Então se ele tivesse capital político algum Ele teria ido pelo menos para o segundo turno na cidade dele Então o capital político não é dele Então a gente desconfia que essas pesquisas Que essas pesquisas eleitorais são direcionadas Para manter a situação mais cômoda Que é uma disputa entre os polos Porque disputando entre os polos O mercado, entre aspas, já sabe o que esperar do PT Nos governos do PT Os bancos lucraram como nunca antes na história desse país Como diria o próprio ex-presidente Lula Então o mercado já sabe o que esperar do PT E o mercado tem medo de Ciro Porque Ciro já disse que banqueiro não vai lucrar no Brasil Como lucrou nos últimos anos Então quem encomenda essas pesquisas? Quem encomenda a pesquisa do Ibope, por exemplo É a Confederação Nacional da Indústria Quem encomendou a pesquisa da Atafolha foi a Globo Então esses grupos que ganham dinheiro com retismo Eles têm medo da candidatura de Ciro Gomes Porque o Ciro já disse Que vai ganhar dinheiro no Brasil Quem trabalhar e quem produzir Então se você tem uma indústria, tem uma empresa A sua vida vai ser facilitada Porque a gente tem proposta para diminuir tributação na produção Então se você quer produzir Você vai ter a ajuda do governo Se você quer ganhar com renda O governo vai meter a mão no seu bolso Até que ponto, por exemplo, você sabe que a primeira impressão é que fica Por exemplo, hoje quando se fala em Ciro Gomes Candidato a presidência do Brasil Vem logo na cabeça a promessa de limpar o nome do povo do SPC Isso não ficou muito bem explicado Tanto que foi motivo até de chacota Em algumas ocasiões Até que ponto você acha que isso prejudicou um pouco a campanha dele? Então, o pessoal faz isso É muito estranho que aqui no Nordeste faça chacota disso Porque o plano é baseado no Crede Amigo do Banco do Nordeste Quase todo mundo conhece alguém que já tomou dinheiro emprestado no Crede Amigo A inadimplência do Crede Amigo, Marcos, é de 1% 1% é inadimplência do Crede Amigo Ou seja, é irrisório, não tem inadimplência Por quê? Porque o dinheiro é emprestado em aval solidário Então, por exemplo, digamos que estamos aqui nós três endividados E mais duas, três familiares nossos Formamos ali um grupo de seis, sete pessoas A gente toma o dinheiro emprestado com juros de 1% ao ano Com juros de 1% ao ano E se, por exemplo, eu não pagar A minha mãe que está no grupo paga a minha prestação naquele mês por mim Ou o irmão de Marcos paga a prestação por ele naquele mês De forma que não há inadimplência Então, o Crede Amigo já funciona assim Então, o plano que foi apelidado aí de SP Ciro Seria o plano de tirar as pessoas do SPC Ele já existe aqui no Nordeste Igualzinho que é o Crede Amigo Só que o Crede Amigo é feito para dar capital para os pequenos empreendedores Então, o plano é completamente execuível É muito fácil de fazer É só o Banco do Brasil pegar No lugar de você ficar devendo 500% para um cartão de crédito O Banco do Brasil vai te emprestar ali a 1% ao mês E você vai pagar com aval solidário É simples É porque o pessoal não estuda e fica fazendo chacota Se eu falava agora há pouco do exemplo do Cabo Daciolo E de como um discurso ou uma forma até teatral Como você citou aí Consegue elevar ou diminuir o número do candidato na pesquisa Isso mostra que as pessoas são muito sensíveis aos discursos Sobretudo aqueles mais exagerados Como a gente tem visto aí com frequência nessa campanha A população tem essa dificuldade de fazer uma crítica mais compreensível dos discursos? É verdade A população Ela Em geral A população não tem tempo Às vezes Na maior parte das vezes Interesse Mas em grande parte Ela não tem tempo De ficar investigando a vida do candidato As propostas Qual a repercussão daquilo Porque isso demanda um tempo Você tem que ir para a internet Sair procurando no site Ah se isso acontecer vai ser isso E em um país tal que aconteceu isso Deu esse problema E aí a população vai na superficialidade Ela vê o debate Por exemplo Esse debate da Rede Globo Que vai acontecer Historicamente Ele define muita coisa na campanha Porque quando Falta ali três dias para a eleição Todo mundo Ah agora eu vou ver O que é que acontece Vou ver quem são esses candidatos O que é que eles fazem Aí eles prestam atenção Ali na Naquele debate Na superficialidade Que é um debate E não presta atenção Na profundidade Que são as propostas Eu vou dar um exemplo O O O candidato Jair Bolsonaro Se você for Entrevistar Um eleitor dele Ou conversar com um eleitor Qualquer dele Ele diz Não Eu estou votando com ele Porque ele vai moralizar O Brasil está Uma baderna E tal Não sei o que Mas não analisa Por exemplo Que o O O Paulo Guedes Que é o ministro da fazenda dele Que foi chamado Por ele de posto de piranga O Bolsonaro disse Eu não sei nada de economia Tudo em economia Para mim Quem define é o O Paulo Guedes Que é o posto de piranga O tal do posto de piranga Dele disse Que vai privatizar Os bancos públicos Privatizar Você imagine Só Você que está aí Na zona rural Agora ouvindo Imagine se o banco do nordeste For privatizado Por exemplo Foi entregue ao Bradesco O Bradesco Cobre a sua dívida O que é que vai acontecer O que é que acontece Com a região do Ceridó Se o banco do nordeste acabar Praticamente Acaba a produção rural E essa é uma região Muito dependente Da produção rural Se o tal do posto de piranga O tal do posto de piranga Privatizar O banco do nordeste Acaba a produção rural Da região do Ceridó E muito produtor rural Vai perder sua terra Se ele privatizar a caixa A construção civil de Caicó Acaba Imagine quantas pessoas Estão empregadas Na construção civil Na cidade de Caicó E se acabar a caixa Acaba a construção civil Então a população Não investiga Essas nuances Que são extremamente importantes Nas cidades pequenas Nas cidades pequenas A importância do estado É fundamental O estado que eu digo O governo Então os bancos públicos Se tiver caixa Tem construção civil em Caicó Se não tiver caixa Não tem construção civil Se tem o banco do nordeste Tem produção rural Se não tem Muitos produtores Vão perder sua terra E o pessoal Não estuda Isso Não se prepara Porque as vezes Não tem tempo E vai votar Porque quer moralizar Uma outra questão Antes de a gente Comentar esse assunto Ainda na questão do SPC Do projeto Do Ciro Gomes Você falava aí que O Banco do Brasil Tem possibilidade De diminuir os juros E a porcentagem Cai lá para 1% Os banqueiros Aceitariam essa proposta Apesar que o Banco do Brasil É um banco público Mas mesmo assim Teria uma aceitação Dentro dos bancos É Eu duvido muito Que os bancos privados Vão Vão querer aderir A não ser que seja um sucesso Pleno que a gente acha Que vai ser Um sucesso Eu duvido que os bancos privados Vão querer aderir Mas hoje em dia E os públicos Seria uma espécie de obrigação O público é obrigado É obrigado É obrigado Por exemplo O Banco do Nordeste Ele faz isso Porque isso é uma política de estado Sim, sim O Banco do Nordeste faz E empresta dinheiro No crédito de amigo Ah, você que tem dinheiro No crédito de amigo Se o Pospiranga acabar Com o Banco do Nordeste Acaba também O crédito de amigo Porque é uma política de estado Entendeu Uma empresa privada Ela não opta Por lucrar menos Ela diz Ah, eu quero lucrar menos Para ajudar as pessoas A empresa privada Dificilmente ela faz isso Mas uma empresa pública Se for uma política de estado Ela é obrigada A fazer isso Para ajudar as pessoas Porque o patrimônio público É feito Exatamente Para ajudar as pessoas Não é feito Para lucro próprio Claro que a gente espera Que os bancos lucram Como o Banco do Nordeste lucra O Banco do Nordeste lucra Todo ano Todo ano Todo ano Ele lucra Só que ele lucra Ajudando E uma empresa 100% privada Ela lucra Só lucrando Ok Nós queremos aqui Agradecer a sua participação Professor Marcos Tullio Só para reforçar hoje Os apoiadores do Candidato à Presidência da República Ciro Gomes Realiza uma carreata aqui Na cidade de Caicó 16 horas Concentração Lá na Algodoeira É isso E algo mais acrescentar Pode ficar à vontade Eu quero até aproveitar Aqui esse momento E na semana passada Nós recebemos aqui A organização De um movimento No caso Intitulado Ele não E nós tivemos Algumas críticas Porque não convidaram Por exemplo Representantes Dos movimentos De outros candidatos À Presidência da República Deixar bem claro Que aqui Nós não convidamos Em nenhum momento Representantes De nenhum movimento Aqui em Caicó As pessoas procuram Espontaneamente a rádio O sistema rural De comunicação Que está De portas Escancaradas Para qualquer Pessoa Que venha realizar Por exemplo Aqui em Caicó O movimento de apoio A qualquer candidatura Então Eu faço aqui Esse registro Porque certamente Nós teremos Outras movimentações Nos próximos dias Então Basta apenas Procurar aqui Entrar em contato Através Dos nossos Meios Telefônicos 3421 2270 Ou 2272 Que com certeza Independente De quem seja O candidato Terá o espaço Garantido E aberto Aqui no sistema Rural de comunicação Como aconteceu Com o professor Marcos Que desde a semana Passada Inclusive Já pedi espaço Aqui hoje Dia que irá acontecer Essa movimentação Aqui na sala de Caicó Professor Obrigado por sua participação Algo mais a acrescentar Pode ficar à vontade Marcos Marcos Eu quero só falar Do percurso A gente vai passar A gente inicia Pela Barra Nova Vai passar Nos populares No Valfredo Paulo VI João XXIII Centro Paraíba Nova Descoberta Castelo Branco Penedo Centro Boa Passagem Samanaú Alto da Boa Vista Serrote Branco Vila do Príncipe Acampamento E vamos terminar No Centro Então a gente vai Vai ser um percurso longo Mas a gente pensa Que é importante Porque vai ser Talvez o único Grande ato De divulgação Dessa campanha É É uma campanha Que visa Defender Uma candidatura Que protege O Estado E as políticas De Estado E que Quer atacar O rentismo E diminuir A taxação No consumo Então a gente Diminuindo a taxação No consumo E aumentando Na renda Diferente Da nossa proposta O oposto Que é a proposta Do 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 Candidato Lá do Do Paulo Guedes É Aumentar A taxação No consumo Com a volta Da CPMF Ele falou Já publicamente Em voltar A CPMF A CPMF Pega no bolso De todo Trabalhador E diminuir A taxação Da renda Porque ele quer Diminuir o imposto De renda Alíquota Para 20% Hoje em dia É 27,5 Então por exemplo O cara que é bilionário Que já paga pouco imposto No Brasil Vai pagar menos Com a candidatura Lá do posto Ipiranga Com a nossa A gente defende Que uma alíquota nova De imposto De renda Para quem é rico Pagar mais imposto E diminuir O imposto Para quem é pobre Esclarecer Esclarecer A população Se alguém mais Pensa em esclarecer Eu vim aqui No intuito De esclarecer As ideias De Ciro Gomes São para os Trabalhadores E para os Empresários Que querem produzir Então quem Puder defender Suas candidaturas Venham para dizer O que é que vocês Querem explicar Por exemplo Essa volta Da CPMF Explicar Por que é que Querem acabar Com os bancos públicos E a gente E o debate Enriquece O ouvinte nosso O cidadão comum Muito obrigado Marcos Ok 8 horas 8 minutos